Diga seu nome e é a personagem que vai fazer. Sunny Monroe fazendo teste para Sunny Monroe. Viu? Ela já começou a se comportar mal. O quê? E ação! Oi, você deve ser a Sunny. Eu sou o Chad. Eu não acredito! Você é Chad Dylan Cooper, provavelmente o maior astro da nossa geração. Tá brincando comigo, é? Sunny, eu tô te dando uma chance aqui, tá? Então leia as falas. Vamos pular pra quando a Sunny entra e bate na minha parceira. Ação! Eu nunca bati na sua parceira. Diva! Tá brincando comigo? Não sou diva! Sério, Sunny, não é mesmo? Olha, isso é ridículo. Eu vou embora daqui. Tá. Tá! Beleza. Beleza! Boa sorte em tentar encontrar alguém melhor do que eu, porque ninguém me conhece melhor do que eu me conheço. Eu não acredito! Selena Gomez! Pode me dar seu autógrafo nesse roteiro bobo! Oi, Chad. Recebi sua mensagem. Aceito fazer o papel da Sunny. Que ótimo! O quê? Olha, pra ser sincera, eu acho a personagem meio chatinha. Mas eu melhoro ela. E você é a... A garota é chata aqui. Precisa melhorar. Bizarro! Sem sentido. Posso ajudar? Não, continua. Ai, desculpa. Ela não é uma boa dançarina. O que tá fazendo? Por que tá falando coisa sobre mim num gravador? É que se eu vou interpretar você, eu quero fazer isso com verdade e realismo. Cabelo lambido. O quê? O meu cabelo não é lambido? Defensiva com o cabelo. Quer parar com isso? Ah, me desculpe. Eu sei que é estranho, mas eu gosto de conhecer minhas personagens. Ah, eu sei como é. Uma vez interpretei um cachorro. Eu me envolvi tanto com o papel. Eu cavei um buraco no meu quintal. E eu comi a lição de casa. E eu mordi o carteiro. Se alguém vai me interpretar, fico feliz por ser Selena Gomez. Valeu. E se quer saber sobre mim, é só perguntar. Tá brava comigo? Por que eu consegui o papel e você não conseguiu? O quê? Não! Imagina! Não! A voz fica alta na negativa. O quê? Não! Eu não neguei nada. Tá bom, escuta. Eu não conheço Chad. Ele é tão chato e isso é tão típico dele. Ele só quer me irritar. Irritadinha. Olha só, vamos fazer a cena que você entrou no set do Mackenzie Falls. E quando isso aconteceu, você lembra como se sentiu? Ai, valeu. Uh, talvez brava, porque fico brava quando tenho que ver o Chad. Ah, sei. Mas tá brava com você mesma porque gosta muito dele. Claro. O quê? Eu não gosto do Chad. Quer dizer, eu não gosto do Chad. Claro que gosta. Tá aqui no roteiro. O quê? Me dá isso aqui. Só tá escrito TATÁ, BOMBOM, TATÁ. Não é o que tem nas linhas. É o que tem entre as linhas. Não tem nada entre essas linhas. Vai por mim. Agora escuta. Eu não estou negando nada, tá bom? E eu sei que parece que eu estou negando, mas eu não estou. Então, tudo bem. Pega aí. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Chad Dilan Cooper, a história de Chad Dilan Cooper. Sunny entra no set de Mackenzie Fausto. Amado um. Senhorita Gomes, vá para o seu lugar, por favor. Obrigado. Não precisamos de figurantes. Muito bem, pessoal. Eu quero ver muita energia, muita emoção e ação. Olha, Portland. O verão está acabando e quando o outono chegar aqui, eu preciso estar livre. A hora para falar acabou. Mas o que há com você? O que há comigo? O que há com você? Espera aí. Essas palavras não saíram da sua boca. Você tem pernas lindas. Vamos ver como elas andam. Eu nunca bati nela. Que negócio é esse? Você não pode entrar aqui e interromper Chad Dilan Cooper quando ele está no meio da gravação da magia de Mackenzie Fox. Acho que me fez entender. Beleza. Beleza. Tá. Tá. Beleza. Corta! Corta! Parem já com isso! Parem já com isso! Obrigado.